E quem sonhava hoje realizar Pega a brisa, moleque tipo e bizar Maloqueiro nato e se deixar Gastar 10 mil fácil e ficar barato pra zonzela P, pode crer, os 4M não almeja mais tá no poder Eu trombei o PH na quebra, moleque passa régua Ligou o tigre, o regime dos moleque é KDL P, pode fim, assim, din-din, facin Achar os becos, mas tá mentindo que não Só quem tá na missão, tava a 180 por hora E nós contando com os domínio Sorrindo, sorrindo O nosso bonde em 2020 tá mais lindo Só de esportivo, ela chama de amor É caô, se deitou na minha cama Por dinheiro, piranha Hoje a noite é nossa Dirigei minha nave Fui atrás da minha realidade Menor sonho, olha o pobre, vai do Sonhar pra mim já fico tarde Riguei, zona North City Esse é o nosso pique Passa régua nas beats Insiste que a nossa noite sempre vai E mais sagaz que os outros demais Em paz, em paz O nosso ponte vai partir bolado Simplesmente cumprindo o meu legado É pau no cu do recalcado Bola outro baseado Bola outro baseado É pau no cu do recalcado Bola outro baseado Bola outro baseado Bola outro baseado Bola outro baseado Humildade sempre certo Bola outro baseado Gerele na moral Essa leva num bom é Mas é merecedor, valeu Bola outro baseado Bola outro baseado